A dengue avança em Tatuí. Já são mais de 1.800 casos na cidade. A situação está tão preocupante que a prefeitura criou um dengário. Como é que é? Dengário. Não é dengoso, é de dengue, de mosquito da dengue. Dengário. Vamos ver o que é. É notícia banda pro ar. Na cidade que é considerada a capital da música, o inimigo silencioso é que tem preocupado. A gente poderia estar falando do coronavírus, mas o alerta da vez em Tatuí é a dengue. Desde o início do ano, a proliferação do mosquito já vinha ganhando força. E em quase dois meses de 2021, o cenário é impressionante. 1.862 casos foram registrados até 23 de fevereiro. Pra se ter uma ideia da dimensão, no ano passado inteiro houve confirmação de 342 casos. Cinco vezes menos do que o número atual. A falta de conscientização das pessoas, né? Dos munícipes. Eles deixaram de fazer a sua parte em toda essa ação. Somente nós estamos nessa luta. Muitos bairros, muitos bairros com maior número de casos, como a região de Santa Rita, que a gente vem dizendo desde sempre, né? Hoje, 80% dos casos são nessa região. E, infelizmente, já começaram a afetar outras regiões da cidade. E para evitar que esses dados fiquem ainda maiores, o trabalho é duro. O fumacê e outras medidas, como a vistoria das casas, têm sido colocadas em prática para tentar conter o avanço do Aedes aegypti. A Sueli está com medo dessa evolução rápida da doença, mas garante que toma todos os cuidados. É muito perigoso, tem que tomar cuidado. Eu tenho plantas em casa, mas eu não deixo pratinho acumulando água, não deixo nada. Fica todo sem pratinho, molha e pronto. Não deixo pet, não deixo garrafa, não deixo nenhum tipo de vasilhame que possa acumular água. E o cenário da dengue é tão alarmante em Tatuí que foi criado o chamado dengário, aqui na Santa Casa da cidade. É uma ala para atender e diagnosticar casos da doença. Só na última segunda-feira, mais de 300 pessoas foram atendidas. O dengário funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ajuda a desafogar os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Elton procurou a ala depois de apresentar alguns sintomas. Dor no corpo, as juntas, uma febre interna, meio tonto. E a gente acabou procurando uma ajuda médica. Uma funcionária nos explicou que foi recomendado que ele voltasse na manhã seguinte para não correr o risco de um falso negativo no teste da dengue, já que os sintomas eram muito recentes. E se a doença está no radar das principais preocupações da cidade, é necessário bem mais conscientização da população. Simplesmente a prevenção e a eliminação desse foco. A dengue não tem vacina. A dengue são sintomas muito parecidos com o do Covid. O que muda muito de um para o outro é a hemorragia, em alguns casos da dengue hemorrágica, e a dor atrás dos olhos. Os demais são praticamente os mesmos. Então, vem a confundir muito as pessoas. E lembrando que mais do que dois dias, com pelo menos dois sintomas que sejam característicos de dengue, a gente pede para que procure auxílio médico nas unidades básicas, nos hospitais, ou no UPA, que hoje é o nosso atendimento 24 horas. O que é o nosso atendimento 24 horas?